Hello everybody! Estou aqui pra mais um vídeo do Music Tips, né? Que é o Dicas com Música, tá? E eu queria perguntar pra vocês, vocês já ouviram essa música aqui, ó? Então, gente, essa é uma música que, assim, explodiu, né? A música de um momento, assim, ela é uma música bem legal, o ritmo dela é contagiante, tá? E ela traz um verbo, é no inglês, tá? Esse verbo é o going to, né? Que expressa a futura, ou seja, eu vou, eu irei, tá? E o que acontece é o seguinte, nós temos a diferença entre a fala e a escrita, ou seja, na música ele tá I'm gonna, né? Vocês sabem que na música tem a licença poética e tal, por isso que ela pode ser escrita dessa forma. Mas a forma correta dela ser escrita seria essa daqui, ó, o going to, tá? Mas, né, como tem essa questão e tal das músicas e da fala, se fala I'm gonna, I'm gonna. Ok? Isso acontece porque eu já falei pra vocês no vídeo passado sobre essa questão da lei do menor esforço, né? Que seria como se no português você fala, ah, nós vai. Mas na escrita você não fala nós vai, então seria essa questão mesmo, do going to e do I'm gonna. Ok? Ah, galera, e o nome da música, pra quem quiser tá ouvindo mais e curtindo, mesmo praticando, tá? É Old Town Road, tá? Curta os nossos vídeos pra você tá acompanhando essas dicas de inglês que ajudam bastante na hora da pronúncia, tá? See you, bye bye!